Meu pai esteve internado aqui 26 dias e a minha experiência com o hospital foi uma experiência que eu gostaria muito de registrar porque quando você está no leito de um hospital, não é agradável, não é uma situação confortável e isso faz uma diferença, o bom acolhimento, o bom atendimento a maneira com que você é tratado, a maneira com que você é recebido a começar desde a recepção, lá quando é recebido pelo maqueiro entre tantos eles, eu vou destacar o Erivaldo Nicássio, Zizi e Ângela Maria que eu até dizia que era uma dupla de cantoras o comprometimento, a competência e o talento do doutor Hausmann Moraes que foi que acompanhou meu pai eu lembro bem aquele sorriso da Neuza que vinha deixar a ser do meu pai e até São Severino, o eletricista que de vez em quando eu encontrava com ele sempre circulando nos corredores e que bacana como as pessoas se doam a profissão se doam para a vida, se doam para os outros